Olá gente, tudo bem com vocês? Antes de começar o vídeo de comprinhas, eu gravei esse vídeo de comprinhas primeiro, só vou colocar junto, né? Mas antes de começar o vídeo, eu queria mostrar pra vocês o meu primeiro item da Petit Jolie. Eu chamo Petit Jolie, mas é Petit Jolie. Eu tava namorando uma mochila faz muito tempo, né? Uma mochila da Petit Jolie, aquela lisa, sem bolso, e eu ficava namorando. A Uzi falou, lê, quando eu receber eu vou te dar. Eu falei, sério? Sério? Aí, gente, fui lá comprar, mas como eu sou uma pessoa azarada, nós não achamos a lisa. Mas a gente achou a de bolsa, eu não queria a de bolsa fora, né? Mas a gente achou e ele me deu de presente, gente. Olha que linda, veio no saquinho, tudo bonitinho. E é essa, essa cor é muito linda. Tinha essa cor, tinha a bege. A lisa, que eu falo, ela não tinha bolsa aqui fora. É aquela lisa, lisa, mas eu acho que ela é até mais estreita, não sei. Não sei se tô falando bexiteira. Ou não, ou a diferença dela é só o bolso, não sei muito bem. Aí, ela tinha, só que tinha preta, né? A lisa, eu falei, não, preta eu não quero, porque preta é uma cor básica, né? Eu quero uma rosa. Gente, o cheiro é muito, muito bom. Aí vem esse chaveirinho já embutido, né? Aí vem o bolso. Eu já até usei ela, mas eu fiquei muito feliz com esse presente, muito feliz mesmo. Diz ele que vai comprar outra bolsa lá, que eu me apaixonei por uma bolsa. Eu não sou fã, assim, de ficar comprando um monte de bolsa. É tão, tanto que eu só tenho uma bolsa preta, que é aquela ali, ó. Aquela ali, ó, aquela bolsa preta. Mas é só isso, ó. Aí essa vem... Ai, meu Deus. Ela é meia dura. Aí ela, ó, é bem espaçosa e vai dar certinho pra me levar na minha viagem. Tem até um fone aqui. Ó, é bem espaçosa e aqui tem uns nomezinhos assim gravados, ó. Petit Julie. Gente, ela é muito cheirosa. E eu vou usar ela na minha viagem. Seja de ônibus, seja de avião. Vou levar minhas coisas aqui dentro, né? Que dá pra me levar creme dental, é a escova de dente, sabonete. Porque quando a gente vai de ônibus, a gente toma banho na estrada. São quatro dias, né? E eu fiquei muito feliz, gente, com minha aquisição. Muito feliz mesmo. Ai, muito linda. Já até usei. E aqui dá pra regular a alcinha dela, né? Mas eu fiquei muito, muito, muito feliz, gente. Muito feliz mesmo. Então, vamos ao vídeo de comprinhas. Oi, gente. Tudo bem com vocês? Hoje é sábado. Resolvi trazer um vídeo aqui de comprinhas. A gente, o Wilson me deu um dinheiro. E eu fui fazer minhas comprinhas, né? E ele aproveitou e comprou as coisas pra ele também. Então, resolvi mostrar aqui. Tá aqui um monte de roupa. Joguei tudo aqui, tirei da sacola, né? E vou mostrar tudo pra vocês. Primeiro eu vou mostrar dele, que é sem graça, né? Vou mostrar as roupas dele primeiro. E a Lessa tá aqui me fazendo companhia, né, filha? Né? Ela tá do adoro. Então, gente, vou começar aqui por esse short. Ó. Que ele comprou pra ele usar, por debaixo da calça dele, que a calça dele é meia fina, né? A calça dele do trabalho. Ele comprou esse. Esse, que é o mesmo estilo. Aquele short liso. E esse. Ó. Eles são tudo o mesmo modelo. Ele só comprou cores diferentes. E cada um foi R$25,00. O Wilson, chama a Lessa, o Wilson. Não tá aqui chorando. Aí, ele comprou esse aqui, ó. Que tá super em alta, né, gente? O pessoal tá usando aqui só esse shortinho aqui. É. Eita, cadê o urso? Eita, o negócio entrou, ó. Eita, Wilson. Tu nem sabe. Meu bem. Oi. Aí, comprou esse aí, que ele tá ajeitando ali o cois. Ele comprou essa sandália aqui pra ele. Que é, princesa? Ele comprou essa sandália aqui pra ele. Foi R$10,00. Vou botar logo aqui no chão, né, meu bem? Comprou esta touca, que eu não sei pra quê, né? Mas, pra botar na cabeça, né? Mas ele comprou essa touca aqui. Ela quer ver. Ela está muito agoniada, gente. Essa touca foi quanto? R$25,00, não foi? R$25,00. Cadê mais, meu bem? Teu? Cadê as calças, meu bem? Até ele comprou, gente. Essas duas calças aqui pra ele. Tipo moletom, ó. Comprou essa aqui com esse sinal da Nike. Foi R$25,00 também. Essa aqui, azul. Comprou esta e a última compra dele foi essa, a preta. Ela é tipo moletom. Tem que puxar, meu bem, com alguma coisa isso aí. Mas... É pra cá, não é isso? É. Agora são... Ah, tá. Comprou essa blusa aqui também, que é pra... Tipo aquelas blusas térmicas, sei lá, pra evitar pegar sol. Pega o trabalho também, né? Conseguiu? Agora a minha, gente. Eu comprei... Tá bem. Tá faltando alguma coisinha. Ah, não. Tá aqui. Pra mim, eu fui numa lojinha. Tava... As lojas de R$25,00. Agora tudo é... As lojas de R$20,00. Agora tudo R$25,00, né? Mas eu achei essa blusa aqui, ó. De R$20,00. Comprei ela, que já é pra minha viagem. Já é minha compra de viagem pra usar calça jeans. Ou com short jeans. Ela é friazinha. É pra ir daqui pra lá, que talvez eu vá de ônibus, né? Essa foi R$20,00. Aí fui na lojinha do R$25,00. Comprei essa aqui, ó. Bem fofinha. Cozinha salmão. Por R$25,00 também. Que eu não tenho blusa de manga, gente. Pra ser sincera. Acho que eu tenho uma e já tá toda falzada. Aí fui na... Na... Outra lanja do lado. Comprei essa blusinha aqui. Na verdade, eu escrevi. Que eu não tinha visto, ó. Ó. De alcinha. E ela já vem com bojo. Ela ficou bem bonitinha no corpo. Bem bonitinha mesmo. Aí tem a amarraçãozinha. Comprei... Não é muito curta, né? Bonitinha também. Aí, do mesmo modelo, eu comprei essa. Que eu achei linda essa estampa, ó. Eu não sou muito fã de estampa, mas eu confesso que eu gostei. Ó. Aí tem a alcinha aqui que dá pra regular. Mas ela é bem bonitinha. Deu certo isso? Deu. Deu? Aí, eu ia comprar short jeans. Só que eu não me agradei dos short jeans. Eu acabei comprando um short aqui. Que eu tô com medo de não me servir. Mas ele é M e ele serve. Comprei esse shortinho aqui, ó. Com essa amarraçãozinha. Ai, meu Deus. Tá todo coisado. Depois eu ajeito, ó. Com esse cintinho aqui. Vê junto. É... Ele é molinho e estica, né? Ele é meio durinho, mas ele estica. Achei bonitinho. E por último, uma blusa que eu tava... Eu não tava procurando, mas que eu achei bonita nos anúncios, né? Que foi essa blusinha aqui, ó. De tricôzinho, ó. Bem bonitinha. Achei linda. Eu não experimentei. Mas ela tá em mim. Achei muito bonita ela. Muito bonita mesmo. E antes de eu viajar, eu vou usar ela. Certeza. E foi essas compras, gente. Foi essas compras só, né? E o Wilson comprou uma máscara. Mentira que é dessas máscaras aí. Parece aqui. O Wilson comprou uma máscara feia aqui, ó. Então é isso, gente. O vídeo foi. Só vou mostrar mesmo essas compras rapidinho. Eu tô cansada. Eu vou tomar um banho agora. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, se inscreve no canal se não for inscrito. Deixa o like e ative as notificações. Um beijo e até a próxima.